Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do ChuaCast, seu podcast de basquete, de entrevistas, de fofoca, de conversas, entretenimento, tudo que você quiser saber da bola laranja, a gente está trazendo aqui nesse programa, nesse episódio, esse episódio é muito especial para mim. Mas antes da gente falar da nossa convidada, eu quero que aqui estão nas nossas redes sociais, já peçam encaracidamente para você ir lá, seguir a gente, a gente é muito legal nas redes sociais, a gente é, Guilherme. E humilde também. Aqui não tem espaço para humildade, a gente é bom mesmo. A gente é uma pessoa muito doida. Peço também para você, aproveita e já siga as redes sociais do canal Chua, aí na playlist do YouTube, quem está assistindo a gente pelo YouTube, tem a playlist, vai lá, tem muita gente bacana que a gente já trouxe aqui, tem mais de 40 episódios. Não é pouca coisa, Guilherme, parabéns. Obrigado. Você é demais. Você é demais. E só vai melhorar, tá bom? Então já peço, já siga aqui, que tem muita coisa da hora. E também as redes sociais da Lives Sports, que é a produtora que faz isso aqui acontecer, sem eles nada disso aconteceria. Vai lá também no canal deles no YouTube, também tem muita coisa da hora. Vai lá nas redes sociais dele, porque eles falam também de outros esportes, de várias coisas. Correto? Correto. Corretíssimo. E vamos pagar as contas antes de apresentar a convidada, vai. É isso mesmo. Aqui a gente tem que falar, lógico, da KTO. KTO ponto com. Aê, Gabriela, muito bem. Foi mágica. Então já aparece o código ali, então você faz o seu cadastro, no seu primeiro depósito você coloca o código GIOVA e tem um bônus de 20% pra vocês no seu primeiro depósito. Aí lá você pode apostar no que você quiser, lembrando que é só pra entrar lá e brincar, gente. Isso aqui é brincadeira. Ninguém quer que você faça disso um meio de vida, porque não é essa questão aqui. É pra gente se divertir e trazer mais emoção pros jogos que a gente assiste. Eu particularmente adoro, porque eu presto mais atenção em jogadores, que muitas vezes eu não tô prestando muita atenção. Então eu vou lá e falo, deixa eu ver o que esse cara tá fazendo aqui. E aí eu faço. Aí pelo valor você já sabe que tá. Aí eu começo a assistir o jogo dele. Tem uma parada muito engraçada, que eu falo assim, esse time tá indo bem? Não sei, deixa eu lá ver quanto que tá pagando. Exatamente, tem isso também. Aí eu falo, tá pagando muito bem. É uma maneira de você acompanhar muito melhor. Então, kto.com, nosso parceiraço aqui sempre com a gente. Entra no site, faz seu cadastro. Código de Ovo tá aí pra vocês. Nossa, então pronto. Gostou dessa, né? Check. Guilherme, por gentileza. Eu tô craque no Jabá. Outra coisa que eu quero falar pra você é você já trabalhou, você trabalha com ela. Então, por gentileza. Por gentileza. Ela é jornalista esportiva. Ela vai falar que é condizando, porque eu não quero dar uma gafe. Mas é apresentadora do Sports Center na ESPN. Maravilhosa. Eu tenho o prazer, o privilégio de chamá-la de amiga, Glaucia Santiago. Muito obrigado, Glaucia, por ter aceitado nosso convite e vamos bater esse papo com a gente. Prazer é todo meu. Privilégio é todo meu de chamá-lo de amigo. A Gabi também. Gente, a voz dela é demais, né? Obrigada. Você que já vai lá na ESPN, você já reconhece a voz. Quem tá escutando pelo áudio já reconhece. Mas você sabe que é curioso isso, que às vezes as pessoas me reconhecem pela voz. Nem só pela minha cara. Mas isso acontece. Mas, gente, é um prazer enorme estar aqui. Quando o Gui me falou, me convidou, eu falei, gente, quantas pessoas que já passaram por lá, que são ídolos, que são referências, muita gente que eu amo, que eu também posso te chamar de amigo, isso é muito bom. E aí eu falei, nossa, você tá nessa cadeira aqui, tá com vocês dois? É uma honra. É maravilhoso. Muito obrigada. Prazer enorme. Imagina, imagina. A gente, eu particularmente lembro de vocês em setembro no Mundial, que vocês tinham que acordar... Quatro horas da manhã, três da manhã. Você mais, né? Mais, eu tinha que chegar na maquiagem quatro da manhã. É, a gente vai falar sobre isso depois, sobre as diferenças e os privilégios e os não privilégios e os ônus e bônus. E aí, e é muito louco, porque assim, você curte mesmo o basquete, né? E daí a gente, já vamos chegar lá, como que o basquete entrou na sua vida, mas eu queria começar falando o jornalismo, como que o jornalismo entrou. Na sua vida, e por que o jornalismo? Tudo muito junto, né? Eu sempre fui uma apaixonada por esportes. Sempre, desde criança. Era uma coisa muito minha, assim. Eu queria estar no meio do esporte. Era um ambiente que eu sentia que era muito meu. Então, assim, eu tive incentivo pra ser atleta, pouco. Talento, talvez eu também não tivesse muito, não, tá? Eu sou bem desengonçada. Não sei, mas você praticou? Então, eu acho que tem um pouco desse ponto. Ninguém falou assim, ó, vem cá, vamos te ensinar. Mas talvez também, nossa, Gui, pessoa totalmente descoordenada. Mas, de qualquer modo, eu queria ser atleta, né? Eu tinha isso. Eu olhava aquilo e falava, nossa, que legal. Mas também não tinha muita oportunidade, muito incentivo. Eu sou nascida no interior de São Paulo. Então, eu costumo até dizer, sempre quando me perguntam sobre isso, essa relação ao jornalismo, porque, ah, você queria mesmo trabalhar com esporte e tal? Porque eu sou daquela geração de meninas que ouvia que o esporte não era pra nós, o futebol não era pra nós. Então, assim, eu tenho muitas frustrações dentro disso, porque eu não sei jogar, ou porque eu não sei... E sempre amei aquilo. Então, eu vi o trabalho da imprensa e eu sempre fui de acompanhar muito, né? Eu sempre gostei muito do trabalho de jornalista, de comprar jornais. Eu sempre amei rádio. Eu sempre... Então, aquilo era muito... Mas a sua casa tinha esse ambiente também? Então, tinha... O meu pai trabalhou também. Meu pai é advogado, mas ele trabalhou como jornalista. Mas nunca houve uma influência. Nunca alguém falou, olha... Então, assim, eu tenho um irmão mais velho, que a gente também é muito parceiro dentro do esporte. Então, tinha isso, essa relação, né? Da gente também acompanhar e brincar e gostar. E aí, assim, era algo que eu gostava. Eu pedia pra ir. Eu queria estar no estádio, eu queria estar no ginásio. E, assim, eu olhava o trabalho do jornalista, da imprensa e falava, eu quero fazer aquilo. Eu olhava o povo na beira do campo, na beira da quadra, e eu achava aquilo maravilhoso. Então, assim, eu acho que isso me levou... Acho não, né? Tenho certeza que isso me levou à minha escolha profissional. Porque o jornalismo era algo que tinha uma coisa muito parecida comigo, né? De coisas que eu sempre gostei muito de leitura e de escrita. E de até também... Notícia também. É, assim, eu sempre fui muito expansiva, muito comunicativa. Eu sempre fui a do grupo de estudo, a do grupo do colégio, assim, sempre fui dessa pegada, assim. Você é uma CDF. Eu era, eu era. Não nego, era, era. Eu não sei como fala hoje, porque a CDF é da nossa época. Eu não sei também, mas eu sempre fui não nega. Não podemos nem 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 falar o sindicato, né? Não dá lembrança, pega o Google. Só pra você ver, eu sempre fui, eu sempre fui, assim, a CDF, sempre. Porém, eu também transitava em todos os grupos, assim, eu tava sempre com os meninos, sempre com a molecada, discutindo esporte. A única vez que eu fui colocada pra fora da sala de aula, eu estava promovendo um bolão no fundo da sala de aula. Mas aí, não. Mas aí, aí tem uma justificativa. Não, visionária, você já era visionária. E aí, assim, foi aquela turma, era aquela da turma da bagunça. Mas era um bolão do quê? De Copa do Mundo? Copa do Mundo. Ano de Copa. Aí, minha querida professora, você arriscou um justa calma. E era justamente professora de português, que me amava, entendeu? E a hora que eu chego na diretoria, com aquela galera do fundão, a diretora, poxa, mas até você, pelo menos a senhora tem que entender que é ano de Copa. É lógico. Aí, ela, tudo bem, então, vocês fiquem aqui até terminar a aula. Assim, tamo lá, cada um com a sua tabelinha. Puxou, meu balão seguiu e vida que segue. Qual foi a Copa? Fala que o Brasil campeão, porque pode ter sido que o Brasil campeão. Eu acho que foi a de 2002 mesmo. Foi, foi. Então, eu tava corretíssima. Foi, corretíssima, corretíssima. Corretíssima. Aliás, acertei aquele Brasil-Inglaterra 2x1. Corretíssima. Ganhei aquele bolão, inclusive. Aquele jogo foi estressante. Entendeu? É, é. Nossa, gente. É muito legal, porque é exatamente isso, né? Os lugares que não pertencem, teórica, eu sei que a gente pertence a todos os lugares, mas o esporte é um lugar que a gente não se vê lá, né? Assim, como eu pratiquei esporte, então, assim, óbvio que eu me via jogando esporte, porque eu joguei vôlei, né? Não sei o que, mas eu acho, assim, jornalismo esportivo é num lugar, tipo, de quadra. Foi agora só que a gente, agora, assim, nos últimos, sei lá, 10, 15 anos que a gente... Não, nos últimos cinco, eu acho, que a gente tá vendo maior. Assim, nesses últimos anos, isso veio crescendo, mas sempre foi assim, né? Essa coisa de... Não era um espaço de pertencimento pra gente, como mulher. Seja pra trabalhar ou até pra praticar. Eu me lembro, ah, dia da educação física, o dia que era futebol, as meninas jogavam queimada. Por que não as meninas jogarem futebol? Na minha escola, a gente fazia ginástica, a gente fazia... Na minha escola, uma época, teve uma seletiva de ginástica olímpica, veja. Eu participei, eu falei, eu vou. Mas que eu também queria, eu também queria. Mano, pensa, eu não sei dar cambalhota. E eu fui pra seletiva de ginástica olímpica, não, Brasil, óbvio que não. Mas é o que dava, que dava, porque tinha outra seletiva? Não tinha, não tinha. E a época que eu inventei de sapateado, então. Porque as coleguinhas da escola todas, ai, vamos sapateado, sapateado. Eu queria também, eu já tinha uma base de uns 12 anos, quis também, e minha mãe, não, vamos colocar no sapateado, gente. E como foi? Como é que eu coordeno as duas pernas pra bater isso aqui? Primeiro que, a primeira humilhação chegou a quê? Já não tinha sapatilha do meu tamanho. Ah, é porque você é grandona. Eu sou grandona, óbvio, né? Qual que era, 39, 40? 39. Então, como que não tinha 39? E não tinha, e aí, assim, na hora de comprar, ai, só tem a sapatilha masculina, que tinha absolutamente nenhuma diferença pra feminina, mas o tamanho condicionava. Já começou a humilhação por aí, não tinha sapatilha. Aí, junta lá com as outras meninas, olha, eu... Entendo. Não dava nada certo, fiz, sabe, assim, hoje eu paro e penso, eu falo isso, a minha mãe dá risada, ai, mas você pediu, como que eu não ia te colocar, e não sei o que, eu falo, não, não tô te culpando. Mas eu imagino que a pessoa assistindo, fala, olha aquela lá que bonitinha, tentando se integrar. Sabe? Que eu olhava lá, olha, o bonecão do posto ali tentando se integrar. Era isso. Bom, agradeça que não teve, não tinha internet. Graças a Deus. Eu também, eu adoro muito. Porque, assim, eu imagino a apresentação, as mães olhando, falam, ah, que bonitinha, ela tá tentando se integrar, entendeu? Gente, não, pelo amor de Deus, tira essa menina daí. Eu lembro que eu tinha um amigo de classe que queria dirigir a kart. Aí eu falo, pô, que legal, a kart, como é que eu vou entrar num kart? Não, mas não é a mesma humilhação do que pra menina ser enorme. Eu não sei, não é. Não sei que não. Isso pra mim nunca foi um problema, não é até hoje. E, assim, mas era uma coisa que, né, se olhava, era totalmente desengonçadinha, gente. Tudo bem, tá tudo bem, tá tudo certo. E, meu, tá tudo bem, tá tudo bem. Tudo bem, tá tudo certo. Olha aí. Obrigada pela solidariedade, pela sororidade. Você venceu, tá tudo bem, tá tudo certo. Mas, ah, desculpa, eu tô monopolizando. Eu ia perguntar como ela veio pro basquete. Não, na verdade, eu queria um pouquinho antes, porque quando você tava na faculdade de jornalismo, você já sabia que você queria um jornalismo esportivo. E ali você já teve a oportunidade de fazer algum estágio, alguma coisa, já com o jornalismo esportivo, ou você teve que fazer com o jornalismo? Não. E o que eu fiz, dentro ainda do ambiente da faculdade, ligado ao esporte, era coisa que eu buscava, assim. Eu ouvia de professora dentro da faculdade isso, tipo, nossa, mas você é mulher pra trabalhar com isso. Você tem certeza? E não sei o quê. Sim, eu tenho. E havia muito esse questionamento, né, de você vai estar lá, você se vê ali. Eu cheguei a procurar estágio na área, na época. Cheguei a ficar em um site que trabalhava com esporte poucos meses, mas também, assim, eu era a única mulher por lá, ouvia um monte de gracejos e tal. E aí depois, e eu também não era remunerado, aí me surgiu um estágio remunerado, falei não, né, vamos lá, vamos, enfim, acabei saindo. E aí, assim, o meu TCC eu acabo puxando pra esse lado também, porque era uma coisa que pra mim era mais familiar, era mais fácil de trabalhar e era uma coisa que eu gostava. E até mesmo já pensando em abrir um pouco mais o meu, o meu, as minhas portas mesmo, né, o conhecimento, as pessoas também saberem, oh, tô terminando aqui o curso, então é sempre legal esse primeiro contato, porque na nossa época, você tinha que bater, né, você tinha que ir na porta, você tinha que mandar, levar o currículo, não tinha essa história de processo seletivo, não tinha, quanto muito mandar um e-mail, né, mas, assim, você tinha que pegar o telefone, você tinha que ligar, você tinha que marcar uma entrevista e você tinha que ir lá, oi, tudo bem, trazer essa pessoa, vim trazer o currículo, quero fazer, quero acontecer. Mas dentro da faculdade, assim, não tinha nada também muito direcionado, mas era o que eu queria, lógico, depois quando eu saio, também não cheguei logo de imediato, né, ao longo de toda a minha história, assim, eu fui também buscando, né, fui me colocando à disposição pra estar com o esporte durante muito tempo da minha carreira, eu não fiquei só com o esporte, eu tinha que fazer outras coisas também, então... Mas você foi sempre direcionando, você tava falando pra gente aqui, um pouquinho antes da gente começar, do seu, não é um estado, do seu período que você passou no Porto, em Portugal, se especializando em jornalismo esportivo. Sim. E como foi? Conta pra gente um pouquinho dessa história. Foi maravilhoso, assim, eu, quando eu saio da faculdade, comecei a trabalhar e não trabalhava no jornalismo diário, que era o que eu queria fazer, que era jornalismo diário e, né, jornalismo esportivo. E eu tava trabalhando com assessoria de imprensa, na verdade, com comunicação interna, e aí eu falei, meu, não é isso que eu quero, procurando e tal, eu falei, se eu fosse fazer uma especialização fora, um curso fora, e aí procurei dentro disso, né, procurei dentro de jornalismo esportivo. E aí eu fui pro Porto, fiquei quase um ano em Portugal, né, na Escola de Jornalismo do Porto, que tinha uma especialização muito direcionada pra isso, e aí eu acabei até, quando eu mando a documentação, eu fui aprovada e tal, eu fiz duas pós, na verdade, né, eu fiz essa e fiz uma que puxava mais pro lado de assessoria, porque quando, na minha época de faculdade ainda, essa questão de assessoria de imprensa era algo que tava tomando muita forma dentro do mercado do jornalismo, né, era algo ainda muito novo, eu fiz PUC Campinas, naquela época, o nosso curso era um dos poucos que ainda tinha essa disciplina de assessoria de imprensa, porque era algo que ainda tava crescendo. Então eu falei, ah, também vou aproveitar e já faço esse curso de pós, porque era com o que eu tava trabalhando aqui, que era uma área, né, que são muito integradas de assessoria e comunicação interna, enfim, mas procurei pelo jornalista esportivo também, pra ter essa especialização. Agora, foi importante? Foi maravilhoso, porque, assim, tem muita coisa que eu via de como acontecia na Europa e acontecia aqui, hoje tem muita coisa que a gente acabou importando de lá, porque são modelos de jornalismo diferentes, né, a gente segue muito mais o americano e, assim, as pessoas falavam, ah, a gente quer ir lá estudar, porque você tem uma outra forma. Então, nesse sentido, é óbvio que tudo agrega, né, eu gosto muito de estudar, eu gosto muito de ler, eu gosto de ter experiências diferentes, porque eu acho que isso é muito importante. Mas a experiência de vida que eu tive lá é que, assim, né, eu era muito nova, recém-formada, cheia de sonhos, ideias e tudo mais, e, de repente, me jogam o mundo, né, de repente eu tô na Europa e tudo muito próximo. Você tem algum detalhe lá, alguma coisa? Não, eu fiz algumas coisas aqui pro Brasil, peguei a época de Copa lá também, então escrevi alguns textos pra revistas daqui, mandei pra cá, enfim, algumas coisas muito pontuais, assim, mas pude acompanhar e aí mandava algumas coisas, sei lá, fui numa coletiva de imprensa num jogo de Champions pra poder mandar alguma coisa pra cá, acompanhei uma galera, torcedores de Portugal, que eram uns torcedores bem símbolo, época de Copa e tal, e aí eu fiz uma reportagem especial com esses caras e mandei pra cá. Então, era algo muito pontual, assim, né, mas eu me dediquei mais a estudar mesmo, fiquei quase um ano lá, mas estudando mesmo. Vou fazer uma pergunta, mas... O que que estuda? É porque, não o que que estuda, eu sei... Ai, microfone, desculpa. Não o que que estuda, mas, assim, qual a diferença do jornalismo esportivo pro jornalismo... Geral. Geral, assim. Eu sei, mas, assim, quais são as matérias e qual que é o ponto interessante? Assim, é mais questão de conteúdo mesmo, né? A forma, o formato, o fazer jornalismo é o mesmo, né? E aí é mais dentro mesmo de conteúdo. Por exemplo, na pós, então tem um direcionamento pra um atendimento de imprensa, tem um direcionamento pro trabalho mesmo de dia a dia e do que é interessante, do que é importante de abordagens e como abordar. Então, assim, é uma coisa direcionada, né? Porque, assim, é o que eu falei, a fórmula é a mesma? É a mesma pro jornalismo geral e pro jornalismo esportivo. E aí vai mais pro conteúdo, mas, assim, eu sempre falei muito isso. Quando eu trabalhei lá no interior e tal, eu trabalhava em afiliada da Globo e as equipes são muito reduzidas, então eu fazia tudo, né? Eu era repórter, eu era repórter de tudo. Só sabia que eu gostava do esporte, era uma das poucas dentro da casa que tinha familiaridade com isso. Mas, assim, eu saía pra rua, eu saía com várias pautas, eu ia desde a delegacia, passava pelo sacolão, falta d'água, reclamação de bairro até chegar à noite pra fazer um jogo. Então, assim, era a minha rotina de trabalho. Só que, assim, eu costumava dizer muito que o repórter que gosta e que faz o esporte faz o jornalismo geral. Nem sempre o inverso. Por quê? Porque é algo muito específico, né? É, assim, de você entender, de você ter a proximidade com o esporte, não é simples. E as pessoas imaginam que sim. Olha, eu vou te falar... Que as pessoas olham o esporte e falam, ah, aquele povo jogando lá, entendeu? Eu cansei de ouvir isso. Olha, jogando, a gente já passou por... Eu já passei por cada uma que, de repórter, chegar e perguntar, mas você é atacante ou defesa? É, de uns cabelos homens, né? Tem umas coisas... Peraí, e a gente fica bravo, né? Porque, poxa, nenhuma pesquisinha... Exato. Exato. Mas tem isso mesmo, né? Você percebe na hora que o cara... Mas hoje menos, né? Hoje bem menos. Hoje bem menos, porque... Porque eu acho que também... A internet também permitiu... Um acesso maior à informação. É, e o jornalista também. Mas vai muito do perfil, né? Que eu acho que, assim, da gente sentar e se preparar para tal. Eu também, muitas vezes, não... Sei lá, quantas... Sei lá, fazer um... Uma das últimas coisas que eu fiz e que eu brincava, acabei virando ser turista, quando eu estava em São Carlos, houve um problema com a licitação de ônibus da cidade. Então, assim, todo santo dia eu ia ao Ministério Público, eu estava conversando com o promotor, eu estava... Então, assim, aquilo é... Aquilo eu tenho conhecimento daquilo? Não tenho. Mas, então, eu ia pesquisar toda vez que eu sentava com esse cara, eu ia tirando as minhas dúvidas, porque, assim, o nosso trabalho vive da pergunta. E você não pode ter a vergonha de perguntar, entendeu? Então, eu posso não entender nada. Poxa, eu não sei nada de basquete, mas eu preciso fazer esse treino hoje. Eu chego lá e falo, Gui, tudo bem? Você desculpa, cara. Eu não entendo. É, não. Não é muito o meu dia a dia. É, isso. Eu acho que, assim, você já... Você não precisa chegar mostrando, tipo, olha... E aí você acaba sendo... Exato. Não, você pode chegar na humildade e falar, Gui, você desculpa, não é muito o meu dia a dia, cara, eu dei uma pesquisada, vocês estão disputando, é o Mundial, né? Mas, assim, você... Eu acho que isso, você cria até uma relação, o cara fala, beleza. Do que você chegar e tentar, né? Eu acho que, assim, criar as relações também com o seu entrevistado e a forma como você aborda e a forma como você... Isso é muito importante. Eu acho... O que você faz é sensacional. Eu tenho uma dificuldade enorme. Tudo bem, aqui é um ambiente... Tá, mas... Né, ok. Porque eu também em casa. Também em casa. Mas eu já tive que fazer... Gente, eu... Deus abençoe os jornalistas, porque, assim, é muito, é muito difícil fazer a pergunta certa, sabe? E tem um quê de ser curioso e um quê de... Vou ter que fazer essa pergunta. Você tem que saber tirar do seu entrevistado. É muito difícil. E eu acho que, eu sei, eu acho que, eu não sei se isso te dá na faculdade. Não. Né? Eu tenho essa sensação também. Eu acho que é muito do... Não só do dia a dia, mas também tem de um saber como fazer. Tem um talento. Uma vez eu ouvi isso de uma chefe minha, logo quando eu estava começando, e eu achei estranho, e depois eu passei a entender. Ela falou assim, ah, porque você sabe fazer pergunta. É o nosso material de trabalho, né? É o nosso... Mas é, tem hora que você tem que saber, né? Ok, você tem um momento difícil que você precisa tirar alguma coisa daquela pessoa. Nossa, vocês acabaram de ser eliminados de um campeonato, não sei o quê. A pessoa vem ali com a cabeça cheia pra falar com você. Mas você precisa perguntar. E muitas vezes você está numa coletiva, né, Glau? É. Uma coletiva, e às vezes você tem uma pergunta. Exato. E aí, como é... Essa é a dificuldade, você acertar... Porque se você é uma exclusiva, você tem ali 10 minutos com o cara, Ah, você vai fazer umas duas perguntinhas, você vai aquecendo, né? Tipo, não, na coletiva você tem que... E aí é difícil ser assertivo assim, né? Ser assertivo... Você também não pode fazer uma pergunta enorme. Também a pergunta é isso. Você não pode fazer uma tese de doutorado pra fazer uma pergunta, né? É. E você tem que ir mais ali ao ponto. Mas são formas e formas, assim, né? Dependendo do ambiente, dependendo do que está acontecendo, dependendo de quem é a pessoa, você tem que saber se colocar. E isso é um exercício muito diário, é um exercício muito complicado, né? De você saber a linguagem que você tem que usar, né? Assim, de você saber onde você está. Porque a pessoa vai entender o que você está dizendo. Tem tudo isso também, né? De se fazer ser entendido. E você já teve situação em que você fez uma pergunta que o entrevistado não gostou e foi rude, foi estúpido? Já, mas não muito por conta da pergunta. Quando isso aconteceu, eu senti que era mais porque lá vem a mocinha fazendo a pergunta. Ah, então já que você adentrou esse assunto... Já passei por isso. Já passei por isso. Você sente que... Sinto. Óbvio, no seu ambiente você já falou que os professores já falavam, não sei o que, né? Ana, mas qual é o papel, cara, qual é o papel da mulher no jornalismo esportivo, né? E qual é essa dificuldade? É uma dificuldade. Enorme. É um fato. Ainda hoje é. Por mais que hoje a gente esteja em mais posições, a gente ocupe mais lugares, nós tenhamos mais mulheres fazendo outras coisas, mas ainda é. Eu passei por situações, assim, de chegar para o entrevistado e fazer uma pergunta que era para... Levantei, que era para ele vir junto, assim, a situação era a seguinte, era um treinador no interior, ele assumiu o time que estava quase para cair, e aí o time foi melhorando e podia até brigar pela classificação. E a minha pergunta é meio nessa linha, e não sei porquê, ele foi grosseiríssimo comigo e tal. Aí a gente acabou colocando no ar até. Aí ele veio, pediu desculpa, não sei o que. E aí depois um outro treinador, que ainda, inclusive, está por aí, foi fazer um jogo, no pós-jogo, eu ao vivo, só estava eu e um companheiro do rádio. Ele falou, não, pode começar. Eu fiz uma pergunta e sei que eu não fiz uma pergunta absurda para ele. Mas a minha resposta já veio, eu ok, tranquila, beleza. Porque, assim, também tem muito disso, sabe, Gabi? Você quer virar e você quer falar meia dúzia de quatro ou cinco verdades? Quer. Mas, assim, né? Aí o companheiro da rádio fez mais uma, eu peguei e fiz mais uma. Mano, que eu fiz mais uma, ele olhou assim para mim, tipo, mentira, você vai fazer outra. Ele me olhou com uma cara, e até o meu coordenador estava no meu ponto e falou, olha a cara que ele fez, você está fazendo, outra perguntando, tipo, é, olha... Olha ela. Né? Metiu o pé e a bonita veio. Ela atacou, rebaquia, ela botou, não. E aí, assim, aí ele respondeu com decência, sabe? Aí ele respondeu o que eu tinha perguntado, respondeu num tom de voz ok, e o time dele não tinha perdido, tá? Então, assim, ele respondeu numa boa. Então, você sente o tom. Ou, assim, você está numa sala de coletiva cheia, você está lá no fundo. Na hora que você pega o microfone, alguém ouve a voz da mulher na sala inteira. Isso acontece demais. Olha só. É muito engraçado. É, imagino. Assim, mesmo em ambientes que você esteja com outras, mas é isso, assim. Acontece muitas vezes. Ou quando não te conhece. Às vezes, quando é um ambiente que você já está mais conhecido, beleza. Já sabe, a pessoa já ouve a voz. A Glaucia está falando lá no fundo da sala. Mas, assim, já aconteceu. Mas isso aconteceu com o tempo. É. Mas acontece. É. Eu falo porque eu falo assim, cara, é impressionante. Desde o lugar da imagem da mulher, que tem que ser impecável, e eu brincava, né? Com vocês dois. É. Eu falava, olha só, a gente está falando do pré, do pré, do pré. Ela tem que chegar uma hora e meia antes que você, Guilherme. Porque ela tem que estar impecável. É, que a gente falava, né? Que a gente entrava o quê? Seis horas no ar. É, seis horas. Você tinha que estar lá o quê? Cinco? Quatro e meia. Quatro e meia já na maquiagem. Quatro e meia. E eu chegava cinco e meia. Não, eu faço o programa... Porque você é muito disciplinado. Porque tem homens que chegam faltando cinco minutos para o programa começar. Para as meninas passarem um pó ali na cara, as maquiadoras ficam enlouquecidas, porque o fulano está passando faltando cinco minutos. Mas é isso. Então, é tipo, é nesse lugar também que é muito... Tem uma demanda muito maior para você, para a gente. Eu tenho que fazer programa também em podcast, que eu tenho que ficar me maquiando. As pessoas chegam de agasalho e eu tenho que ficar vendo figurino. Eu falo, gente, peraí. Isso já te põe num lugar de pressão. As pessoas não entendem que é nas pequenas coisas, entendeu? É tipo, caramba, por que eu estou tendo esse tratamento aqui? Não sei o que, nananã. Tipo, de pessoas ficarem uma hora vendo minha maquiagem para ver se estava ok, sendo que a pessoa do meu lado... Um pó, eu falo, gente. É isso. Não faz sentido. Isso é uma coisa assim, né? Que a gente olha e vê o quão diferente é. Lógico, eu não vou dizer aqui para você. A gente cuida da nossa aparência. Óbvio! A gente quer chegar ali e estar bem, e se sentir bem. Sim. E tá, e ok. Sim. Faz parte do nosso trabalho e eu entendo isso. Sim. Isso não é um problema. Que, claro, mas é óbvio que há essa diferença. E aí há essa diferença até quando você está ou muito arrumada ou muito... Já ouvi, assim, segundo a minha mãe, eu estou sempre contestando. E é isso, né? Eu cheguei até aqui muito nessa base. Eu já vi, muito nessa linha, colegas no ar, que você olha e fala, oi? Essa é a imagem da empresa? E aí eu chego... Não, mas é o que ela mais fala para mim. E aí eu chego para a chefe e falo, vem cá. Quatro e meia da manhã eu estava maquiando hoje. Agora, é isso? A pessoa não pode se dar o trabalho de arrumar o cabelo, de fazer uma barba, de passar um pó para... Assim... Não, a minha questão é, a produção tem que... Eu sei que se eu estou entrando num lugar, tipo, eu não trabalho em nenhum desses lugares, mas, tipo, a produção nem vai falar, oi, gente, não dá. Oi, querida, a gente precisa... Só que aí, assim, vai eu ou entrar toda descabelada, sem maquiagem, ou até demais. Por exemplo, eu adoro batom vermelho. Adoro. Teve uma época que viraram e falaram, ah, não, batom vermelho. Mas por que não, batom vermelho? Ah, porque chama muito a atenção. Você chama aonde? A cabeça. De quem? De quem aonde? Oi, por quê? Por quê? Ué, eu sou mulher, eu uso batom, eu gosto. Qual que é o problema mesmo? As pessoas não vão prestar atenção no que eu estou falando? É, é só isso. E aí eu entro nessa questão. Ah, porque a saia está assim, assim... A gente tem uma questão profissional, óbvio que tem. A gente precisa ter uma postura profissional, uma vestimenta profissional, tudo isso. Eu não posso ir fazer o trabalho na rua e tal com uma roupa que não está adequada, assim como os homens também não. Assim como os homens também não. Profissionalmente, a gente tem uma marca, uma cara, a gente representa aquela empresa. Sim. Só que assim, quando a coisa extrapola, já é essa cabeça do, nossa, mas é uma saia, nossa, mas é um batom vermelho. Eu estou no ar, eu recebo cada coisa em rede social, que é absurda. Que é absurda. Coisa que eu não tenho coragem de reproduzir. Assim, desde o que eu leio, né? Os caras escrevem como se aquilo não fosse problema nenhum, né? Pela roupa que eu estou, enfim. Agora, as pessoas, às vezes, condicionam a isso, sabe? Eu sou só aquela embalagem. O conteúdo do que eu estou falando aqui não foi o que me condicionou a estar ali. Então, é uma coisa... É assim, a gente não tem muita margem de erro. Aliás, a gente não tem nenhuma margem de erro. Eu posso chegar aqui hoje e falar qualquer coisa errada, vai viralizar. Sim. Se um cara chegar e falar, pode virar meme, vira chacota, vira isso, vira aquilo, mas vida que segue. Eu, dependendo do que for, corro o risco até de sair do ar. Você sai do ar. E aí, vai sempre naquela coisa de, ah, tá vendo? É porque é mulher. E isso acontece, tá, gente? Não é mimimi, não. Não é choro. É o dia a dia mesmo. Qualquer coisa. Eu posso opinar, eu posso... Não. É uma outra esfera. Eu falo muito disso porque eu lido com o micro, né? Eu tenho um programa de basquete, de um podcast, de um canal. E a gente está falando de basquete que é micro. Você está numa emissora, num dos maiores programas ao vivo, falando de futebol. Entre outras coisas. Mas você fala de futebol. Então, assim, se no micro, isso que você está falando acontece comigo, eu imagino na dimensão que é. Eu já fiz várias postagens no meu Instagram, pegando comentários daqui desse programa, comentários do... Às vezes do podcast que a gente tem, né, Guilherme? No Papo DR. E aí, é sempre no lugar do... Olha o cabelo dessa menina. Ela fala muito alto. Gente, a risada dela. Nossa, ela não entende nada. Nossa, que saco. Não há um lugar. Sendo que... Ah, ela fala muito palavrão. Ah, não sei o que, né, né. E eu falo, Guilherme, é impressionante. As pessoas não conseguem ver uma mulher. Eu dou risada alto. Eu... Ah, eu adoro a risada do Gui. Mas se é uma mulher, pensa qual é o Guilherme. A gente é espiralosa. Mas imagina que alguém ia chegar pra ele e falar, porque você tem que rir mais baixo, sabe? Assim, não tem dimensão. Ah, é mimimi. Não, não é. Então, assim, se eu passo no micro, 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 são pouquíssimas pessoas, mas eu passo... Mas você passa. Eu fico imaginando você nesse macro e no futebol. Tipo, você trabalhou no futebol, né? Você fez... Sim, sim. É, isso que eu ia perguntar. Setorista do Santos você foi, né? Sim, eu fui setorista do Santos, mas antes disso no interior, eu também fazia muito futebol, fazia jogo, fazia os treinos, o dia a dia, enfim. E passa muita coisa. Você vê essa questão de, né? Ah, é porque é ela, é porque não sei o quê. A rede social hoje, e tudo isso que a gente tem acesso hoje, amplifica muito, né? Você fala, eu tô num micro, mas o alcance que você tem dentro disso é enorme. Sim, sim. É enorme. Então, assim, amplifica, não te dá caras. Mas, então, essas pessoas... Mas dá uma coragem. Exato, aí que tá. Essas pessoas se sentem muito mais livres para tal, pra te atacar, ou pra mandar o que tiver que te mandar, ou pra, enfim. Mas ali no presencial, também, por exemplo, beira de campo, juntou, em bando, a coisa é impressionante, assim. Aí você ouve, aí você não sei o quê. Peguei um tempo que, como trabalhava na Globo, e aí também juntava com isso a história de Globo, de ódio à empresa, e assim, de verdade, eu ouvi muita coisa, passei situações, assim, de estar saindo do estádio e ter um grupo me esperando no portão pra falar besteira. E assim, também coisas impublicáveis, e isso me pegar, e óbvio que você fala, pô, tem que passar isso no meu ambiente de trabalho, mas assim, não vou falar um palavrão. Eu adoro um palavrão, porque nada substitui um palavrão. As vezes as pessoas perguntam, ah, você já pensou em desistir por isso? Eu recebo, às vezes, mensagem de meninas que querem fazer jornalismo pra trabalhar com o esporte, falar, então, minha família não quer, eu tenho medo de chegar, e assim... Mas tenha mesmo, mas não está de falar, tenha medo, mas não tem... Assim, porque é aquilo que a gente estava falando. Mas não deixe de ter coragem também. Não, porque assim, era aquilo que a gente estava falando lá no início, sabe, Gabi? É um ambiente que nunca nos foi dado como o nosso. É óbvio que você ia a um jogo de futebol sozinha, é mais hostil e é. Mas eu já fui muito, eu já fui meio de organizada sozinha. Eu já fui a jogo sozinha. E aí, assim, é mais hostil, é mais hostil. Mas, assim, esse ambiente, pra mim, por mais que as pessoas... E, assim, a forma como a gente é criada em sociedade, com machismo e tudo mais, e se quisesse me provar que aquele ambiente não era meu, nunca foi assim que eu senti. Então, assim, ok, eu sei que é mais hostil, eu sei que eu vou ouvir, eu sei que eu, eu como torcedora, estou ali na arquibancada, estou xingando, alguém olha sempre a mim e eu digo, fala, que louca! Que louca! Que foi! E é isso. E eu ali na beira do campo, eu ouvia, eu sou aqui com a minha escuta e vida que segue, estou ouvindo a narração aqui, estou fazendo o meu trampo e beleza. Mas, assim, é óbvio que você fala, eu preciso disso pra trabalhar. Não, né? Passar por isso no meu ambiente de trabalho. Eu falo, não, não precisava. Mas eu acho porque, e eu acho importante o lugar que você está, porque é importante as pessoas se verem, né? E não só as meninas, óbvio, as mulheres, mas principalmente os homens aprenderem a escutar mulheres que falam sobre esporte. Porque às vezes eu falo assim, gente, vocês estão em choque porque acho que vocês nunca viram uma mulher falar de esporte com vocês. Então, assim, é muito mais preocupante da parte de vocês não estarem no lugar onde mulheres falam esporte do que eu. Porque eu, que nem você falou, você sempre curtiu esporte, você está aí, você é apresentadora de um dos maiores programas que tem. Paciência. Vão ter que me engolir. Hoje é assim, vão ter que me engolir. Eu vou opinar, eu vou falar, o problema é seu. Mas, assim, eu entendo também no meu lugar. Gente, é muito difícil. Mas tudo bem. E você, como você achou que era mais difícil nesse sentido de relação com o torcedor trabalhar como setorista de um clube específico, que era o Santos, que é um dos mais tradicionais, talvez não tenha a maior torcida do Brasil, mas é um dos maiores vencedores do Brasil. Você acha que era mais difícil trabalhar para um clube específico ou, no geral, você acha que tem mais hate? Eu acho que é igual, viu, Gui? Assim, o fato de você trabalhar num clube específico faz com que aquela torcida de modo específico te conheça mais, né? Porque sabe que você está ali, mas o Santos ainda tem uma particularidade, né? Porque a cidade conhece as pessoas que estão na cidade, que trabalham na cidade. É uma coisa que também no interior acontece. Por exemplo, você sai em Santos e as pessoas sabem que você é a pessoa da Globo, enfim, eu também ficava na TV Tribuna, né? da Tribuna, da Globo, que cobre ali aquele dia a dia. Assim, quando eu trabalhava na IPTV e as cidades e tal, as pessoas conhecem, olham para você, ah, você é a menina da TV, né? As pessoas não sabem, ah, é a menina da TV, já sabe quem é você, né? Aqui já é uma coisa um pouco mais ampla, mais plural. As pessoas podem até conhecer ou lembrar da tua cara do vídeo, mas já é algo, ali tem essa proximidade, talvez, né? Acho que isso é uma palavra. Então, tem isso, mas de forma alguma, acho que, ou por ser setorista ou não, eu acho que é um geral. Porque eu, mesmo sem ser setorista, fui fazer jogos em outros estádios, em outros lugares e tal, e o problema é crônico, é o mesmo, então, acaba acontecendo. Você acha que o fato de as organizadas no futebol serem, ter um permissivismo gigantesco, isso atrapalha não só o seu trabalho, mas o futebol no geral? Porque, assim, na verdade, o que eu vejo é que hoje, tá, o cara que quer levar uma família para o estádio de futebol, a gente está pensando em levar a Manu. A gente olha os jogos, eu estou falando, tipo, é assim, é contra algum time que não tem muita expressão, ah, tá bom, esse dá para levar. eu acho que isso, talvez, se não tivesse tanto, não fosse tão permissivo o que é permitido aos organizados, não ia melhorar, inclusive, o ambiente de trabalho, o seu? Gui, eu acho que não dá para a gente colocar tudo em conta da organizada, né? São muitas pessoas, assim, eu já conheci muita gente de organizada e tem aquela questão do que é a organizada como torcida, como comunidade, como, que é muito legal. eu acho que dentro do meio do futebol, e aí, não só, a gente não pode colocar só ali dentro da organizada, existe também muita gente, muito bandido, muita violência, muita gente violenta e muita gente que leva para o esporte a violência ou uma outra coisa. coloca ali muita das suas frustrações, dos seus problemas e tudo mais. O futebol, muitas vezes, ele reflete muito o que é a nossa sociedade, né? Eu acho que, assim, a gente pegar o recorte do futebol, e aí você usa uma palavra que eu sempre digo isso, assim, o futebol é permissivo com muitas coisas. E aí a gente foge a essa questão da violência. A gente estava falando aqui do machismo, cada vez que a gente tem um caso, né, de abuso, um caso que envolva algum atleta, alguma coisa assim, a gente cai nessa discussão. E eu sempre falo isso no ar. O futebol é um meio permissivo. O esporte é permissivo, mas o futebol ainda mais. E aí permissivo em que sentido? Essa questão de tudo ser muito... Aceita-se tudo muito fácil, né? Então, assim, ah, olha, aquele ali foi provado, fez um crime sexual contra aquela moça, e há sempre alguém que vem e passa um pano, há sempre alguém... E, assim, eu não falo só do ambiente de clube, de jogador, de torcida, do jornalismo também. Então, assim, são casos de... No dia a dia, alguém virar e falar... É o contanto que faça a gol, tá tudo bem? É, sabe? É meio que isso. E, assim, no nosso dia a dia também, de você ver que você não está numa escala, por quê mesmo? Arrumam várias desculpas, mas vai o colega. Ou então de casos de assédio sexual dentro de redações, que coisas que acontecem, mas é aquela coisa, olha, mas tudo bem, ah, mas não sei o quê. É sempre a... Sabe? E isso vai sendo... É uma coisa velada, muitas vezes. Então, assim, esse ambiente é permissivo a isso. Eu acho que é aí que está. Mais ainda, né? Mais ainda. E o coiso. Posso... Vamos, vamos, não vou conseguir falar do que a gente quer falar também, né? Ah, eu sou jornalista, eu falo para o caramba, né? É, vamos lá, a gente adora, 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 adora. E aí você é muito do mundo do basquete. Amo. Então. Então, pronto. Eu amo. O que que aconteceu? E quando me falam isso, eu amo o basquete nacional. O que que eu? É isso. Você é maravilhosa. Ela vai comprar uma final de NBA. Não, não, gente. Pô, óbvio que eu vou. Você vai, eu vou levar. Eu vou levar. Eu vou levar. Ah, eu vou feliz da vida fazer a final do nacional do NDB, entendeu? Você vai, você estava em Franca. Onde você estava? Ela falou... Franca, Franca. Ela quis fazer, ela se predispõe. Falei, ó, que maravilhosa, gente. Sério. Valorizem, valorizem essa mulher. É isso. Eu amo o basquete nacional, assim. Como que o basquete entrou? O que que aconteceu? Nessa de eu gostar de esportes e tudo, óbvio, né? Que passa, louca, o que aconteceu? Que passa, chica. Nessa de gostar muito de esporte, eu como filha do interior de São Paulo, há muita tradição no basquete, né? Muita. Então, assim, eu sempre acompanhei, eu sempre gostei. Então, assim, eu peguei, eu sou nascida em Araraquara, nascida e criada em Araraquara. Então, assim, pegamos um tempo maravilhoso de uma equipe de basquete que eu estava sempre naquele ginásio acompanhando. E, assim, as histórias de Franca, as histórias de Bauru, as histórias de Assis, de Limeira. Ribeirão. De Ribeirão. Ia chegar em Ribeirão. Ia chegar. Ah, porque... Calma aí. Esse, esse era, essa era a grande treça ali no Nile. É? Como é o Ribeirão aqui? Era maravilhoso. Gui, eu fui muito forjada nisso. Nesse Coque Ribeirão e Uniar Araraquara. Isso era maravilhoso. Então, assim, eu cresci naquilo e eu gosto, eu gosto do basquete brasileiro, daquelas pessoas que eram ali mais próximas. Eu acho que isso é uma coisa legal também, de você ter a proximidade. Eu sempre tive a proximidade de estar ali, de estar acompanhando. Tem caras do basquete nacional que são ídolos. E que são mesmo. E que eu falo, esse cara, sabe? Gosto, vi jogar, e depois ainda tive o privilégio de entrevistar as pessoas. e aí a gente fica mais nervosa quando você... e aí eu acho do caramba. Eu tô evitando falar para a família. Pode falar aqui, pode falar aqui. Não pode os homens, Guilherme. Não, pelo amor de Deus, gente. Não, não pode falar. Enfim, não, pelo menos se sair a minha mãe assistindo, ela não ficar brava. Ela é muito... Ela fala não só. pelas mamães. Por favor. Mas é que tem hora que a palavra chama adjetiva. É, exato. E assim, isso é mais legal. Porque assim, no momento que eu me torno jornalista, repórter, e aí eu me vejo fazendo aquilo que eu sempre sonhei fazer. E nem é que eu sou tão nova ou tão velha e essas pessoas também, né? Como nós somos todos jovens, né, Gui? Todos jovens. É, muito. Então assim, eu via caras que ainda atuam hoje ou que enfim, depois eu... como repórter de entrevista, porque começaram mesmo muito novos, né? Então assim, isso é muito legal. O Basquete Nacional ainda particularmente pra mim me traz isso. De gente que conhece a minha história. Eu conheço a história daquelas pessoas e aquelas pessoas conhecem a minha. Isso pra mim é muito legal. Sabem quem eu sou, por onde eu passei, e assim, né? Isso me cativa ainda mais, assim, sabe? E pra mim sempre foi uma coisa que eu curti, sempre foi uma grande paixão, sempre gostei de estar ali no meio do basquete e tal. Aí foi uma das poucas coisas que eu tentei jogar, mas na época da escola, né? Aí eu era pivô, aquela grandona, mas pivô clássica, aquela do... Eu vou usar o corpo aqui. Sim, sim, sim. Então eu que ficava ali na briga no garrafão. Mas, enfim. Mas é isso, assim, eu cresci também nesse ambiente de basquete, né? E o basquete nacional acho que teve muito essa coisa de ter essa proximidade, né? De estar num dia a dia, de crescer em um ambiente que tinha muito isso, do interior de São Paulo formar essas grandes equipes e ter essa história e tal. E isso, de acompanhar também pessoas que até hoje estão aí. O Ao Vivo te dá mais... Você está em campo... O Ao Vivo em loco. Em loco, né? Calma, é onde eu quero fazer a diferença. Torcedores, calma. Você está lá na quadra, né? Então, assim, eu acho muito louco isso. De jornalismo esportivo tem disso mais. Eu acho que do Ao Vivo e de você estar observando o jogo e tem que fazer a pergunta, que é onde eu fico mais desesperada. Que era, tipo, você precisa fazer três perguntas para a pessoa que está a ver com o que aconteceu. Você tem que criar a pergunta na sua cabeça para você dizer, o que que isso é mais legal, deve ser? Depois você pergunta, depois você fala. E aí, como isso te ajudou para o Ao Vivo no estúdio o programa que você faz? Muito, muito. Assim, a minha vivência na reportagem me dá uma bagagem enorme para ser a apresentadora que eu sou hoje. Eu acho que essa questão do timing, do improviso, do que está acontecendo. Outro dia, a gente estava discutindo lá na TV, o pessoal falou, nossa, eu acho legal que... Tem horas, porque assim, tem uma cozinha no meu ponto. Nossa! Tem horas que a cozinha está pegando fogo, mas o atendimento ao salão precisa sair. Gente, é uma das coisas que eu mais admiro, porque eu não consigo. Você precisa tirar os pratinhos ali. Você vê a pessoa que está fazendo a entrevista e ouvir você. É que às vezes está voltando o áudio, você tem um problema técnico, mas tem horas. É engraçado, você vai pegando, a gente tem uma noção de tempo, sei lá, é algo intuitivo. Você fala para mim, você tem dois minutos. Você sabe os dois minutos? Você fala dentro daquele tempo. É uma coisa assim, absurda. Mas isso é só o ao vivo que te dá no sentido de só a experiência? Ah, é o ao vivo. O ao vivo dá muito isso. Muito. É muito da experiência. Eu sei o silêncio da pessoa no meu ponto. Eu conheço. Eu sei que ele está pegando fogo lá, então eu vou tocando aqui, a hora que eu voltar, ele fala, e aqui nós vamos puxando qualquer outro assunto. E nem dá para perceber. E assim, né? E aquele caos aí, puxamos um negócio, puxamos, não sei o que, você volta e continua na plenitude. Então, isso é muito assim. A reportagem ajuda muito porque é isso que você está numa coisa que está acontecendo e você vai ganhando essa experiência. Mas assim, o ao vivo, nada se compara. É maravilhoso. Eu amo. Eu gosto muito da reportagem de, ah, vamos fechar uma reportagem especial, de você sentar. A reportagem que você consegue trabalhar, isso é uma coisa assim, também de criação que é maravilhosa. Você sentar, de fazer um texto, de você sentar e pegar a entrevista do seu entrevistado. Eu gosto muito de fazer isso e isso é uma coisa também de jornalistas já de umas... Old school. É, old school, total, total. Eu amo meu caderninho, meu papel na caneta, mas assim, que a gente chama de decupagem, né? Então, eu cheguei, hoje é uma matéria especial com a Gabi. Aí, eu chego na redação, eu vou ouvir tudo de novo a entrevista com a Gabi e isso é delicioso, porque aí você vai pegando os recortes do que você exatamente precisa. Sabe, você ouve, você marca o que você quer. Não, só isso aqui que legal, que na hora, talvez ali você não tenha ouvido. Isso é um trabalho muito gostoso, é uma costura, né? Você fazer uma reportagem, porque aí você tem que pensar o texto, o que você usa de melhor daquela fala e como é que você vai costurando. Isso é maravilhoso, amo fazer também, mas essa adrenalina do ao vivo é incrível. Você passou um perrengue lá em Franca, essa final, não foi? Foi, teve um dos jogos que eu fiquei no escuro, total. Eu não tinha retorno, eu não tinha retorno. Eu fiquei uma hora, assim, sem retorno, e parte técnica, e internet, tivemos muito problema no jogo, quatro, e eu ainda pensei, se tivesse acabado aqui a série, eu tinha ficado muito frustrada com aquele dia de trabalho, porque é frustrante, pelo menos pra mim é, sabe? Ah, não é sua culpa, não é minha culpa, mas assim, eu vim pra isso. E aí você passa uma hora inteira sem ouvir, e não é que você passa uma hora inteira assim, ah, beleza, vou aqui assistir o jogo e comprar uma pipoca aqui. Não, é desesperador, porque você precisa ouvir, você quer informar, você quer, então assim, você não acaba tendo que prestar atenção em tudo, prestar atenção em nada, e assim, é desesperador, é desesperador. Tá vendo, gente? Tá vendo? Cadê? Qual câmera que eu tô aqui? Tá lá. Tá vendo só? A Glaucia, ela tá lá, ela é apresentadora do Sport Center, gente. Ela fala, não, eu quero ir, ela quer passar por esse perrengue. Eu quero o perrengue. Ela quer passar pelo perrengue, então ela passou por esse perrengue e na temporada passada você viajou o Brasil para ir atrás de reportagem de histórias. De reportagem de basquete. É. Conta pra gente. Que ia começar a décima quinta. Eu falei, poxa, é um número marcante, né? A gente viu todo o surgimento do que foi o NBB. Falei pra vocês, acompanhava o basquete lá atrás ainda, né? E assim, eu achei um número marcante e importante para que a gente fizesse algo. E outro dia eu conversei, foi bem legal, participei de um papo com os assessores de imprensa dos times de basquete aqui do Brasil, da Liga. Foi muito legal bater um papo com essa turma da Liga. E eu falei pra eles, não adianta que a gente chegar e falar, olha, vamos emplacar. É difícil emplacar. Precisa desse entusiasta dentro da redação, entendeu? Porque senão também... Não entra, né, Maté? Não entra e assim, precisa de alguém que fale, olha, vamos fazer, ou então que pense, o que eu posso fazer? São 15 anos. Tá bom, como que eu vou contar que são 15 anos, 15 temporadas desse campeonato? O que eu tenho de história aí? E aí também é um trabalho muito legal que eu gosto demais do jornalismo, porque eu também passei por isso, que era de produção e você tem que caçar história. Então você olha pra todo mundo ali, lógico que você tem muita história boa, mas assim, e o que que normalmente a gente não fala? Ou quem são as pessoas que fazem isso? E aí fui garimpando, garimpando, levei o projeto, o pessoal olhou e falou, ó, pode ser legal. Aí também tive a liga também, pô, bacana, deu esse, ah, vamos fazer e tal, e aí acabou vingando. mas depende muito disso, né, de você ir lá e pedir, e aí, assim, fui caçar histórias que pudessem contar um pouco do que é o basquete brasileiro hoje, né, do que que a gente tem de diferente. Então, assim, uma que eu, assim, particularmente gostei demais de fazer, foram os times do Nordeste. Sim, você foi num torneio lá. Fui lá. Em Campina Grande, não foi? Em Campina Grande. E aí, assim, também a gente já tava, aí tem o orçamento, tem tudo isso, tava no limite do orçamento. Eu falei, não, gente, essa aqui não pode cair. Sinto muito. Essa a gente tem que fazer. A gente tem que também mostrar isso. Não dá pra gente falar nessa, olha, justo nessa, não, vamos lá. E aí, deu muita sorte, porque o torneio tava acontecendo lá em Campina, então tava o pessoal do basquete cearense lá também, que a gente já queria fazer com os dois. Me ajudou muito em questão de orçamento, né, de estarmos lá. Arrumamos uma equipe lá, então só fui eu, não foi a equipe que fez a matéria inteira de cinegrafista. Porque durante aqui, o que a gente rodou, Rio, São Paulo, tava o cinegrafista, o auxiliar, tava o produtor, né, editor que também trabalhou comigo. Todo o roteiro da reportagem, no sentido, vai ter essa entrada, a gente vai falar com essa pessoa. Sim, sim. Gente, é muito difícil. Mas é muito legal, é muito bom. E aí, assim, vai ajustando ali, ajustando aqui, e conseguimos fazer. E foi muito legal, né, porque aí a gente tem muito isso, né, Gui? A gente fica muito amarrado ao que é mais próximo, né? É, é. Que é o que é mais fácil fazer. Os jogos que eu vou ver de NBB hoje é Paulistana no Pinheiro. Então. Aí eu vejo um jogo no São Paulo. Lá no Mambi. É. Não é, pra gente é longe dentro da cidade. É o privilégio que tá em São Paulo que você tem três, três, quatro. Tem o Corinthians. O Corinthians eu já tenho retenço. Não, porque é longe. Imagina, às vezes, o cara do interior, é isso, só tem um time. É isso. E aí foi muito legal ter ido até lá ver o projeto lá na Paraíba. É legal demais o projeto, muito legal. Como a cidade também se envolveu. E aí, assim, a gente vai se vendo também nas coisas, né? Eu tenho muito disso, de me ver nas pessoas, de me ver nas histórias, de me ver naquilo. Pô, é uma cidade que tem um time ali que se apaixonou e uniu culturas e a gente fez essa transição de mostrar como o pessoal da quadrilha, que é a tradição deles, acaba entrando no esporte também. Então, foi muito legal de trazer esse aspecto cultural, porque o esporte também é isso, né? Então, assim, foi muito bacana, foi uma das mais queridas até. E as outras, a gente contou, a gente achou o personagem na rua. Estávamos indo fazer o treino no Flamengo e eu e o Jalasca, meu parceiro nessa, editor e barra produtor nessa empreitada, conversando dentro do carro com quem que a gente ia fazer. Isso aqui é o motorista de Uber. Ah, você está indo no basquete do Flamengo? Ah, também. Não, porque eu adoro, eu acompanho, eu e meus amigos vamos de carro para jogo, já fomos na final com o Franca de carro daqui do Rio de Janeiro. Só olhei assim para ele, ele olhou para mim do tipo, hum, gostamos. Olha, é o seguinte, a gente está fazendo, pegamos um contato caro, no outro dia gravamos com ele, ele tinha muita história legal, assim, né? Olha só. De torcedor, que era justamente, a gente fez uma pauta de torcedores. Pegamos a dona, oh, meu Deus, fugiu o nome dela, lá em Franca. Pegamos o, também esqueci o nome dele lá em Bauru, que é aquele torcedor que é deficiente visual. Sim, está todo jogo. E, oh, meu Deus, eu preciso lembrar o nome dela, figurasse, enfim. E aí, teríamos esses dois, e aí, de repente, o menino fala isso para a gente, aí nós, nossa, vamos lá, vamos fazer também, e aí já entrou mais um personagem, tem isso também, na rua você ia olhando e vendo o que está acontecendo. É muito de, é o perfil do jornalista. É muito, é muito perfil. Eu tenho pavor de ficar fazendo. Gabriela, vai lá perguntar para o cara, você pode, eu falo, gente, não, Gabriela não quis tirar uma foto com o Maradona uma vez. Ah, Gabriela não pode fazer isso. Tem um monte de vergonha. Eu que reconheci o Maradona. Ela estava emocionada, eu falei, vai lá tirar uma foto. Não, não vou ter vergonha. Eu vou falar uma coisa, a gente tem uma entrevista aqui com o Harden, James Harden, e aí vai entrar no lugar da mulher também. E aí a gente descobriu na hora, porque assim, jornalista também é assim, você não sabe, daqui a pouco o Cristiano Ronaldo apartou na sua frente, aí você tem que perguntar. Exato. E você tem que brotar a melhor entrevista da sua vida. E aí a gente estava lá no All Star Game, não sei o quê, e aí acho que vai rolar, acho que vai rolar James Harden, não sei o quê, e eu, gente, beleza, vai rolar da gente mostrar ele, como é que... Aí, juro por Deus, Guilherme, juro por Deus, cinco minutos antes dele chegar a pessoa chegou e perguntou assim, olha, se você entrar aqui na frente, você vai conseguir fazer uma pergunta ou umas duas perguntas para ele, não sei o quê. Aí todo mundo falou, não, claro, a Gabi vai lá na frente. E eu assim, gente, não, pelo amor de Deus, não, não, você tem que ir, porque você é menina, mulher, e ele vai querer falar com... E aí também, tem aquela... Tem, tem disso também. Que você fica com aquela cara assim... Ah, eu adoro quando alguém fala assim, ah, com o seu jeitinho, não é meu jeitinho, meu profissionalismo, é saber fazer, não é a gente chamada. E eu, tipo, sacanagem que eu vou ter que... Né? Ah, nem raio. Aí vocês vão ver, tem aí minha entrevista, gente, eu sou desesperada. Mas assim, é, a pré-disposição de você estar no lugar certo, na hora certa, não sei o quê, de você achar a história, porque você falou dentro do carro, lá, não sei o quê, o cara falou, de ir atrás da história, brotar pergunta, gente, valorize o seu jornalista, a sua matéria, a vacista, vai lá, porque, tipo, é muito difícil. E eu entro em pavor, e eu queria fazer essa pergunta da improvisação mesmo. Tipo, como? Como um estudante, a pessoa que está assistindo, fala, quero ser jornalista esportiva, eu sei que jornalismo, em geral, tem que fazer isso. Como que eu faço para eu ter mais, como é que fala isso? Ter mais de improvisação, facilidade de improvisação, olha o ponto, falando comigo, obrigada. Olha o ponto. E quais são os passos, o caminho das pedras? Dicas, vai. Vamos lá. Dona Ilda, torcedora lá de Franca, só para eu não esquecer o nome dela. Dona Ilda. Eu acho que tem de tudo um pouco. Primeiro de tudo, a gente precisa ter cultura geral, a gente precisa se preparar nesse sentido de acompanhar. Acompanhar, acompanhar, acompanhar. Estou de folga? Estou de férias? Estou de não sei o quê? Eu estou assistindo o jogo. Está vendo, Gabriela? Está vendo? Não fale comigo. Não fale comigo agora. Como que eu vejo três jogos por dia? Você vê por entretenimento, Guilherme. E aí quando a gente não vê, tudo bem, nem sempre vai dar para assistir tudo, vai buscar informação. Então assim, vai lá, lê uma resenha, procura uns melhores momentos, vê o que aconteceu, vai atrás de quem é da área, olha, eu perdi essa rodada da NBA, não sei o quê, vai lá assistir vocês, perdi, não sei o quê, vai lá assistir, e você vai puxar. a prática te dá muito isso, a prática, sem dúvida, a prática dá muito isso, assim, de você ganhar essa história. Eu tive uma fonoaudióloga que ela falava assim, vocês precisam ter um baú. E a gente precisa mesmo, a gente precisa ter as nossas próprias histórias, e aí, assim, é só a carreira, é só o tempo, é só o trabalho que vai te dar, mas as histórias também vêm do conversar, desse interesse. Então, eu posso estar num lugar em que, sei lá, a gente, o cara ouviu, aí a gente viu que ele interessou no nosso papo, a gente puxou o papo, você acha uma pessoa, você acha um personagem, você acha não sei o quê. Você tem que estar com esse olhar sempre muito atento. E eu acho que isso é muito do nosso instinto, mas também é de estar com esse olhar sempre muito atento. Eu deixei de ser produtora, porque lá no início da carreira eu fui produtora, mas até hoje, às vezes eu estou assistindo e penso, isso dá pauta, isso vale pauta. Eu estou ali, eu vejo qualquer coisa acontecer, você pode nem ser no esporte, eu falo, isso viraria uma reportagem legal. É esse olhar. A gente precisa ter essa coisa de um olhar mais amplo. E aí você vai construindo com tudo isso, de informação, de estar sempre preparado e até nem precisa normalmente, necessariamente, perdão, só o que você faz. Beleza, você trabalha só com jornalismo esportivo, mas você precisa ter uma visão geral de tudo. Você lê outro tipo de coisa, você lê, tem hora que eu também não quero mais. Você está vendo só o baquete, né? Não quero mais. Tem hora que você está cansado, você fala, hoje não. Sabe? Aí você vai ler um livro, vai ler outra coisa, vai, né? E assim, que também faz parte, né? É meio que um detox mental que a gente precisa. Ah, é. Total. Porque a gente fica muito, né? Por isso que eu vou ler o livro, eu vou ler o livro do Lebron James. É, eu sei como é isso. Não, eu estou lendo uma biografia. Eu vou ver a série do Lebron James. Lógico. Eu vou ver o documentário dos bad boys. Não. Não. Lógico. Vou ler a filosofia. Não. Não. Vou ler Gabriel Garcia Marcos. Imagina. Imagina, gente. Pelo amor de Deus. Ô Glau, sobre, voltando ao NBB lá que você fez, um workshop com o pessoal da comunicação e tal, aonde você acha, aqui a gente gosta de debater, aonde a gente pode melhorar no esporte e para ampliar mesmo esse debate. Onde você acha que os clubes do NBB e também os que sirvam para a LBF, podem melhorar tanto na comunicação quanto na questão de geração de imagem para a TV, para que seja uma coisa mais vendável e comprável do público, no caso. E a nossa conversa foi muito nessa linha. Muito nessa linha. A comunicação, a comunicação é algo muito amplo. Eu trabalho em TV já vai fazer 13 para 14 anos. Pode ser um período grande ou curto de espaço de tempo, mas o que o veículo TV, por exemplo, passou nesse período é absurdo. Se a gente ampliar para o que passou a comunicação por esse período, mais ainda. Então, a gente também tem que entender tudo o que abraça a comunicação hoje. Então, assim, a minha conversa com eles foi muito nessa linha de como é que você também consegue oferecer algo que possa ser útil, entre aspas, ali também para a mídia, que possa chamar atenção. Eu gosto de dizer, falei isso para eles também, que a gente, enquanto jornalista, a gente, enquanto mídia, enquanto empresa, a gente precisa fazer o meia-culpa muitas vezes. Eu falava isso quando eu trabalhava no interior. Pô, o interior de São Paulo teve muita tradição, grandes equipes, times de futebol e que foram aos poucos morrendo, fecharam as portas. E aí, sempre que eu falava, pô, a gente precisa cobrir, precisa fazer, e eu entrava nessa seara de discussão, o pessoal falava, ah, mas quem se importa, não sei o quê, vai fazer a Série A2, agora o Série A2, vai fazer a Série A2, vai fazer não sei o quê, e eu falava, não, tem um público, tem não sei o quê, e eu dizia, até que ponto esses clubes também vão deixar de existir ou não vão ter, porque eles também não aparecem. Assim, a marca, o cara que vai investir, ele quer aparecer, ele quer ligar a TV e quer ver a marca dele lá. Ele quer agora, hoje em dia, entrar nas redes e quer ver a marca dele lá. Então, eu acho que tem esse lado nosso da gente parar e pensar, poxa, eu também preciso saber vender o meu produto, e aí a gente indo para o basquete específico, como eu falei antes, ainda depende muito de ter alguma coisa, alguém que chegue e pense o diferente ou que traga algo diferente, porque a gente sabe que não vai emplacar o dia a dia. O resultado, não sei o que, você até traz. A gente tem dentro ali da ESPN, esse público muito amplo de basquete, principalmente de NBA e tal, a gente tem um nicho, a gente tem um pessoal que se interessa pelo assunto, mas o resultado em si, hoje em dia, ele já está aí para todo mundo. O cara assistiu jogo ontem, ele entra aí nas redes, ele pega, ele tem outras fontes de informação. Então, o que a gente vai ter que trazer? A gente vai ter que achar uma história diferente? A gente vai ter que contar uma história diferente, de um outro viés, de uma coisa que você não vê ali naquele jogo ou todo dia. Esses assessores, esse pessoal precisa abastecer a gente inclusive dessas informações, conhecemos muita gente, temos contato com muita gente, mas nem tudo a gente fica sabendo, nem tudo chega. Então, assim, você tem uma história boa, você tem uma coisa boa, e assim, o assessor de imprensa, e aí seja para qualquer coisa, ele tem que, ele sabe disso, ele vai vender, ele vai vender, ele vai vender, nem tudo vai entrar, nem tudo vai ser feito uma hora em placa. Ele pode, ó, vendeu a história da Gabi, ó, legal, mas não vai dar para fazer, a história do Gui não vai dar, ah, mas a gente fez dois juntos, pô, legal, vamos fazer que aí rendeu uma pauta legal. E pensar também em outras mídias. Eu sei que hoje a gente tem muita coisa, então, ainda tem aquela coisa de, ah, o cara quer se ver na TV, né? A TV ainda tem esse poder, ainda tem essa coisa muito lúdica do que é a TV. O cara quer ligar e falar, olha, me vim na ESPN, me vim na TV e tal, mas a gente tem um leque muito grande hoje, né? Então, às vezes, é uma coisinha que essas assessorias postam aí no Instagram, o pessoal das redes sociais da TV, da ESPN, conseguem puxar, aquilo viraliza, a marca do cara está rodando. Exato. Sabe? Então, assim, a informação está rodando. Então, assim, o produzir conteúdo também é muito importante. E até eu entendo que muitas vezes é uma pessoa que faz a comunicação nos clubes, a gente sabe que a estrutura ainda é pequena. mas dá para ter alguma coisa, eu sugeri. Eu falei, olha, pode ser um exercício legal para a gente pensar. Eu tento emplacar o máximo no Sport Center da tarde e os editores compram muito porque eles sabem que eu sou do basquete, mas sempre tem jogo, nem que seja a tabela da semana de transmissão e tal. Mas, olha, o jogo nosso hoje é Franca e São Paulo. Assessoria, como faz a de futebol, por exemplo, gerar uma entrevista pré-jogo. Eu posso colocar isso no ar. Aqui o Gui falando do consulto, não sei o que. Eu coloco aquilo no ar. Você mandar, hoje, a TV permite muito isso. Antes, lá quando eu comecei, existia uma questão muito, de um refino muito grande do que ia ao ar. Então, assim, qualquer imagem não ia, nossa, olha, não está legal essa imagem, não ia. Não tinha celular. A pandemia deixou muita coisa que até a gente usa mais. Então, hoje já se permite a entrevista remoto, hoje já se permite entrar uma imagem de celular, porque a pessoa de casa já entende aquilo. Antes, eu me lembro, era um detalhe. Ah, eu ia fazer uma entrevista com o Gui, o outro repórter, porque não dava tempo de fazer, ia fazer com a Gabi. Eu ia lá e fazer com o microfone direcional, o microfone comum, o outro colocava aquele lapel. Gente, chegava na ilha de edição, isso era uma briga. Gente, não usaram o mesmo recurso, vai ficar feio, vai ficar... Hoje? Hoje é tipo, vamos? Meu Deus. Falou, valeu. Então, assim, podemos usar esses recursos, entendeu? E aí, alguém gerar uma entrevista, uma imagem que seja, já é um conteúdo que a gente pode pensar nas diversas plataformas. Mas, o que eu vejo, assim, que eu acho que eles podem trabalhar mais, principalmente interior, nós somos interior, eu fico imaginando, pô, eu sou de Piracicaba, se tivesse um time de Piracicaba lá. Cara, ao lado de Piracicaba você tem Rio Claro, Limeira, Santa Bárbara, Americana, como é que é o nome lá? Rafard, São Pedro, Águas de São Pedro, quer dizer, você pega toda essa região que tá a um raio de 30 quilômetros, você chega ali e faz isso a 700, 800, 1 milhão de pessoas. Sim. Né? E eles não trabalham nessa região, eles querem aparecer na ESPN. Só que, beleza, pode até aparecer na ESPN. Só que o cara que tá assistindo na ESPN no Nordeste, então não vai consumir só a marca em Piracicaba. É. E aí acho que falta um pouco deles, beleza, lógico que todo mundo quer aparecer na rede nacional, mas falta trabalhar esse regional. É. O jornalismo regional também tem uma, é uma coisa muito específica, né? Eu trabalhei muito tempo com o jornalismo regional. Tem muito isso da pessoa que quer se ver no regional, isso acontece. Qual que é o princípio básico ali de jornalismo regional? É mostrar pras pessoas o dia a dia delas, né? A cidade delas. Então a pessoa quer ligar, quer saber o que tá acontecendo em Piracicaba, né? Olha o que tá acontecendo aqui na capital, o que é interessante, mas talvez nem sempre, né? Então a pessoa quer se ver ali, é o se ver ali. Mas muitas vezes, pra essas marcas, e quando a gente começa a falar de esporte, que é uma coisa que tem uma amplitude, assim, que é uma coisa muito maior, nem sempre há o interesse do regional, e aí é o que eu acabei de falar pra vocês, daquela coisa de não, gente, é o que acontece na região, é quem quer se ver. E aí eu acho que tem essa coisa meio de mão dupla. Talvez pro cara que anuncia ali no basquete, ok, ele sendo visto na região dele, é isso que você tá falando. Exato. Vai ser visto lá na Paraíba e a marca dele é de Piracicaba. Então, assim, tem essa coisa muito de entender também a sua realidade micro e a sua realidade macro. de saber também a qual público você atende. Exato, mas acho que essa comunicação com o público mais próximo, ela pode ser mais intensa. Seja a primeira, né? Exato. Eu lembro de uma reportagem que o Brasília fez, você falou, né, de achar, às vezes, a matéria, o quê, às vezes, é uma coisa interessante e, tudo bem, Brasília é campeão do NBB, não tô falando que era time pequeno, mas eu lembro que foi uma reportagem que saiu, se não me engano, foi no Jornal Nacional? Caiu no Jornal, eu não lembro, que era das toalhas que vocês utilizavam as mesmas toalhas. Globo Esporte Nacional. Globo Esporte Nacional. Eu achei genial a sacada da pessoa que teve essa ideia, porque ele fez a reportagem no jogo que a mesma toalha passava na mão de todos os jogadores. E era, e era tipo, aí ele filmava, ele filmou, o jogador passando aqui e jogando pro Gui, o Gui fazendo assim, aí o outro jogando e o outro jogando. E aí é a visão desse outro caminho, como é que eu emplaco o regional no nacional? Mas assim, eles rindo. Aí tipo, foi uma coisa muito engraçada. Eu falei, caramba, vocês estão aparecendo no Globo Esporte. Olha só, onde a gente está. Então é isso, tipo, a sacada. É a sacada. Um simples jogo do Brasília ia interessar pro Brasil inteiro? Não, nem foi jogo. Teve uma outra muito legal, que o Zé Vidal, nosso técnico lá, ele tinha uns tiques. Tique nervoso. Mas muito assim. Nossa, e eles fizeram uma matéria ali no regional que depois acho que emplacou o nacional. teve roteiro bom, edição boa. Não foi só, tipo, eu falo pra ele, ele falou, roteiro e edição. E depende de tudo, depende da venda pra rede. Tudo, né? Às vezes você oferece, o cara fala, e daí que eles usam a mesma toalha, olha que loucura. Exato. Mas alguém falar, achei que isso pode valer. E esse olhar, né? E esse olhar, de alguém virar e falar, faz e me manda. E quem gravou a emissora lá era Globo Regional. Era Globo, mas assim. Mas é, assim, pra sair do interior e pro que a gente chama de cabeça de rede, né? Sim. É isso, é de você olhar e oferecer. Falar, olha, eu tenho uma história boa aqui. Sim, é, 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 vira, ok, faz. Não, ficou impecado. É isso. E só pra encerrar, estamos... É, eu sei, hoje eu tava, quase pedindo aqui pra eles, mais 10, 15 minutos. Eu só queria fazer, pedir pra você as suas referências no jornalismo. Quem que, quem que foi... É. Isso é sempre muito difícil quando as pessoas me pedem referências, sabia? Sempre muito difícil, porque tem gente assim... No esporte. Mais ainda, né? Mais ainda, gente com quem eu trabalhei, gente com quem, gente que eu vi, que... No lugar de referência, eu vou contar, é, duas, dois momentos que me pegaram bastante, do tipo, eu estou trabalhando com essa pessoa. Um tem a ver com basquete, que é muito legal. Eu fui fazer uma transmissão de basquete americana, né, era liga feminina, americana e Sampaio, se não me engano. É, não vou me lembrar o ano, mas já faz um tempo, um bom tempo. É, o time já não tá mais americano, tem um tempinho, né? E aí Jota Júnior estava na narração desse jogo. E é a primeira vez que eu trabalhei com Jota. E assim, Jota, uma referência enorme, né? Eu, quantos jogos, não assisti com narração de Jota. E aí, quando eu peguei aquela escola, eu falei, nossa, vou trabalhar com Jota Júnior. E quando eu cheguei, o Jota, assim, é uma das pessoas mais incríveis, assim, tem um coração maravilhoso, ele é uma pessoa bondosa, ele é uma pessoa que acolhe, né? E foi assim, quando eu cheguei, né? A primeira vez que a gente ia trabalhar junto e tal, ele me recebeu, ele me recebeu, né? E assim, ele é de americana, ele estava em casa também. E aí, eu falei pra ele que eu amava o basquete e tal, o basquete nacional, eu falei, poxa, fazendo um jogo de basquete feminino com o Jota. Eu chorei naquele dia pro Jota. Eu me emocionei na hora que eu vi o Jota, falei, Jota, você me desculpa, mas eu tô emocionada de trabalhar com você, né? Ele falou, não, pelo amor de Deus e tal. Aí eu tirei, não ia ficar pedindo pra tirar foto com ele, não era, a gente não tinha esses celulares ainda de, ai, tudo faz foto, tudo a gente registra, tudo não sei o que e tal. Mas aquele dia eu falei, eu tenho que tirar uma foto com o Jota, né? Eu tô trabalhando com ele. E aí eu fiz uma foto com ele, e assim, eu fiquei vendo o Jota trabalhar, era o Renatinho ainda, o ex-árbitro comentarista, que também, né, sempre aprendi muito com ele nos jogos. Ele não era mais ex, ele voltou a arpitar, tá? É, né, agora ele tá pitando, exatamente. Ex-ex-árbitro. Ex-comentarista. Exato. Exato. É verdade, isso é o Jota. E aí eu me lembro muito, assim, do Jota chegar, Renato, faz tempo que eu não faço transmissão de basquete, alguma coisa, alguma orientação, alguma coisa que você acha, é isso que eu tenho que eu mentir no Jota. Você acha que ele precisa? É. Né? E assim, numa humildade, né, de chegar pro especialista, pro comentarista, falou, olha, faz tempo que eu não trabalho com a modalidade. E assim, aquele dia foi incrível. E aí no fim do jogo, o pessoal de Americana deu uma camisa toda autografada do time pra ele, e ele me deu. E eu tenho essa camisa guardada até hoje, como uma lembrança muito legal, assim, desse dia. Até eu já postei essa camisa, assim, do carinho, ele falou, pra ficar como lembrança, então, desse dia, e não sei o que, assim, né, o Jota, incrível. E aí, a gente fez outros jogos, óbvio, trabalhamos várias vezes juntos na Globo, mas esse dia me marcou muito, e é uma história que eu gosto, lembro, e o Jota é maravilhoso, beijo o Jota. E quando eu cheguei na ESPN, eu tinha pouco tempo de casa, encontrei, primeiro dia eu encontro o Gui na redação, lembra, Gui? Lembro. Você tá fazendo o quê aqui? É, foi meu. Ai, tô chegando. Tô chegando. O Gui sempre o meu sócio nas entrevistas, né, Gui? pois é. E, assim, eu não tinha muito tempo de casa, e o amigão saiu de férias, e aí falaram pra mim, olha, você pode fazer o último Sport Center com o Antero? Eu falei, gente, quem sou eu na fila do pão pra sentar na bancada com o Antero? E, assim, eu tinha tido, lógico, de conhecer o Antero, mas, assim, ele na TV tinha tido contato de uma reunião ou outra e tal, e aí, assim, tá, né, vou fazer o Sport Center com o Antero. Falei, gente, e o Antero também é maravilhoso. Ele é. Beijo pra ele também, que é um cara, assim, icônico, e também super especial, e eu cheguei lá, e eu falei pra ele também, falei, nossa, Antero, eu tava um pouco preocupada, e falei, não tá, é isso, e tal. Também super me recebeu, e aí, assim, e ele é aquilo que eles são no ar, né, os dois, e tal, e de risada, e de tatatá, e ele ficava brincando comigo e fazendo piada, e, assim, é aquele clima, né, então, assim, pra mim também foi muito legal, eu tinha acabado de chegar na casa, né, e aí, de repente, sei lá, tinha um mês, nem isso, de casa. Já sentou naquela cadeira. Sentei naquela cadeira, no lugar do amigão, começa daí, minha linda, você vai pra cadeira do amigão do lado do Antero, e eu falei, faz o quê aqui, né, mas, assim, foi muito legal, foi muito marcante por isso, assim, né, eu tava ocupando um lugar que também é uma marca e ao lado de uma pessoa, então, acho que isso são histórias legais. Só bom de referências, acho que são excelentes referências. Acho que boas histórias, né, mais alguma pergunta? Mais alguma não, eu já tô, assim, já convidando pra uma parte 2, porque a quantidade de perguntas que eu escrevi aqui que não saiu... Não acredito, olha o Gui, como ele tá trabalhando bonitinho lá com a gente, ele estuda, ele pesquisa, ele faz, olha aí, como ele já incorporou, vai atrás da história, ele pergunta... Ah, pode fazer uma pergunta? Rapidinho, eu prometo não estourar o tempo do jornal, eu sei que o povo fica peda-vinda com isso. Não, aqui falaram, falaram mais 10 minutos, você já nem... Ah, então, mas é, ou tá pegando fogo a cozinha porque ficou um silêncio no seu ponto, fecha comigo. O Gui... Daqui a pouco a minha desliga... Ah, é que eu não aguento, eu quero perguntar, não quero fazer perguntar. Outro dia que a gente trabalhou junto, eu lembrei dessa história, e agora falando de ser dedicado, uma vez, um jogador me falou o seguinte, que o Gui era um dos caras mais dedicados que ele conhecia, que o Gui pegava as estatísticas e depois, no intervalo e pós-jogo, as suas próprias estatísticas e você estudava. É fato isso, Gui? Ah, eu estudava de tudo um pouco, viu, Glau? CDF! É, não, mas eu... Eu via, via jogos... Eu nunca me preocupava com o Gui que ela vai perguntar. Não! Não, mas eu gostava de ver o que precisava melhorar, principalmente. Porque sempre tem alguma coisa para melhorar. Sempre tem que melhorar. Eu estava até contando uma história para o ProTável, para o Otávio da Ellen que esteve aqui com a gente, que eu... Teve um técnico que me deu uma dica para um treino de arremesso que eu tinha que ajeitar o pé antes, na hora de arremessar e tal. E beleza. E eu cheguei no treino da seleção, porque isso foi na Itália, e eu fazia isso. Aí os caras vieram meio que tirando sarro. Caramba, você precisa treinar desse jeito? Nossa senhora, mas o que é isso? Tipo, CDF do treino, mais ou menos assim? E eu falei, não, mas isso aqui eu evito de eu tomar um toco. Mas sabe o que? Eu acho que isso é muito também, acho que com o que você está falando, que as pessoas às vezes acham que a pessoa chega no que é o topo, sei lá, o lugar que todo mundo quer estar, e acha que a pessoa não precisa mais fazer nada, é o dever de casa. Ah, não preciso mais ir pesquisar. É uma coisa que me incomoda quando as pessoas falam, ah, agora está tranquilo, né? Pelo contrário. Pelo contrário, pelo contrário. Muito pelo contrário, muito pelo contrário. Todo mundo que sente isso aí. Tem hora que eu paro e penso, eu trabalho tanto ou mais como quando eu comecei há 15 anos atrás. Outra coisa que me irrita muito, ah, mas você tem talento, né? Ah, é? Porque eu tenho talento, eu sou vagabundo. E pra mulher, pior é, ai, porque ela é bonita, né? É, tipo, mano, você joga tudo, tipo, tudo aquilo que você faz no seu dia a dia, é. A pessoa, numa frase, ela fala, ah, você é bonita, ah, porque você é bonita, ah, porque você tem talento. Todo o resto mesmo. Mas a gente sabe que não, que você está ali, porque você é muito legal. É lógico. Tá? E se alguém quiser falar alguma coisa aqui, já sabe que... Trabalhei, trabalho, e amo muito o que faço. É isso. O resumo é esse. E agora ela vai sair de férias, gente. Ah, deixa ela, deixa ela. Então assim, é um... Olha, volte sempre. Olha que saideira maravilhosa pra férias. Entendeu? Ela veio, a gente conseguiu pegar ela assim, ó. Já saindo nesse clima maravilhoso. Ela está com as malas ali, ela vai passar 20 dias, depois você vai postar no seu Instagram, sigam ela lá no Instagram, porque ela é maravilhosa, tá bom? Obrigada. Muito obrigada por tudo, por ter vindo, pela disponibilidade, pelo que você falou. Você é muito importante, lugar que você ocupa, para as mulheres, para o esporte, enfim, não só para as mulheres, para todo mundo, com muita competência. Essa é a minha opinião. Gabi, faça o meu... E a minha opinião que vale. Minha das suas palavras para você também, porque somos mulheres que amamos isso, e que a gente ocupa o nosso espaço com a nossa competência, com o nosso trabalho, e que bom, e que bom, e que a gente vá fazendo, vá fazendo sempre assim. E xinguei mesmo, e a gente está nem aí. E a gente está nem aí. E assim, o meu sonho, quando as pessoas falam, quando vai ser o ideal? O ideal vai ser quando a gente puder, alguém só perguntar para você, e falar, Gabi, como é trabalhar com basquete? Ponto. Tem aquele adendo de sendo mulher. Como é trabalhar no jornalismo esportivo? Ponto. Isso pode ser utópico, pode ser algo que a gente nunca vai chegar. Tudo bem. Mas enfim, a gente está aí fazendo o nosso. E você sabe que eu sou sua fã, de longa data, né? E a Recife é verdadeira, né? Eu não tenho nem o que falar depois desses dois discursos aqui, eu só tenho a agradecer, Gabi. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Um prazer enorme estar aqui com vocês, vocês são especiais. Muito obrigada. Vote sempre, e leva a gente lá na mala para... Vamos já, gente, vamos por aí para a gente. Eu acabei de voltar, não, a gente acabou de voltar, Guilherme. Tem que trabalhar para pagar a próxima. Imagina, gente, essa resenha aqui, mas tomando um bom vinho. Em Porto? Oh, que maravilhoso. Gente, calma, calma. Ela deu uma sugestão aqui, na parte 2 eu vou trazer um vinho para a gente tomar. Ah, então tá bom. Já vamos agendar essa parte do outro. E aí vai ser palavra... Não, não vai. Tá. Então, bem, é isso. Siga as redes sociais. Essa maravilhosa, as nossas redes sociais também. O que mais que eu tenho que falar? Ah, as redes sociais do canal Shoape. Compartilha aqui, clica. O que eu estou falando? Se inscreva. E vá aqui na playlist, tem um monte de gente da hora, tá? Quando eu falo que a gente traz gente de todos os aspectos da Bola Laranja, é isso também. Exato. Você que quer trabalhar com basquete, você que ama basquete, escute e assista as nossas entrevistas, porque eu acho que são muito interessantes. É, tem muita coisa boa. Tem muita coisa boa. Siga as redes sociais também, da Live do Esporte, que é a estrutura maravilhosa, os meninos aqui, o ponto mágico aqui, que fala comigo, são os meninos. Sem eles, isso aqui não aconteceria. Muito obrigada, a gente ama vocês. E, Guilherme, a KTO. Vai, Guilherme. É claro, KTO, acesse o site kto.com, faz lá o seu cadastro, no primeiro depósito, use o código GIOVA, que você vai ter um bônus de 20%, e vai lá para você brincar, para você brincar, porque, olha, brincando ali na KTO, você acaba conhecendo, inclusive, mais dos times, dos jogadores, principalmente. É isso. É isso. Gente, quinta-feira tem mais um beijo, boa viagem, arraba. Beijo, gente, até semana que vem. Até a parte 2. Tchau, tchau, tchau.